Esse livro aqui, ele é um livro que eu considero muito especial. Na verdade, os três livros, os três últimos livros que eu publiquei, eles têm história, na verdade. Eles trazem ensinamentos, mas têm história. Esse aqui, que foi o primeiro dessa série de três, é o Gratidão Incondicional. O Gratidão Incondicional foi no ponto que minha vida mudou de verdade. Porque a gente estuda, o doutorado estudando modelos mentais, comportamento, que é isso que nós vamos ver, grupos sociais, isso aí eu já via na teoria, que era legal, mas havia uma dificuldade de eu aplicar aquilo lá e conseguir ter uma mudança também. E aí veio a pergunta, como pesquisador, você fica assim, mas o que acontece que faz com que a gente não consiga mesmo sabendo? Até no sábado eu disse isso, falei, a minha preocupação com esse curso, não é com o curso em si, mas é o que você vai fazer com ele depois. Porque você pode aplicar ou você pode simplesmente dizer, poxa, fez sentido, mas eu não vou me esforçar para mudar alguma coisa. Porque transformação é esforço. Ah, mas aí a Bíblia fala que Jesus transforma e tal, mas a Bíblia está repleta de informações de que a gente precisa fazer a nossa parte. E uma das falhas que eu vejo as pessoas fazerem, que são religiosas, é transferir toda a culpa e responsabilidade pelos fracassos, pelas tristezas, para o diabo ou para Deus. Não sei se vocês percebem isso, nunca é o ser humano. Ou é Deus que não quis ainda, ou é o diabo que te levou para uma situação ruim. Essa, na minha opinião, minha, pessoal agora, é a maior crença destrutiva que você pode construir para o seu filho. E esse livro, Gratidão Incondicional, eu mostrei como eu consegui abandonar esse e outros pensamentos de reclamação. Como eu já falei desse livro na primeira aula, para saber mais dela, vocês acessem o nosso canal do YouTube, que eu vou passar ali para vocês, que já tem aula de sábado lá. Já está editado e já está lá postado. Depois desse aqui, que é o Gratidão, eu fui para o Filhos Felizes e Pais Realizados, que é o nosso curso. Tem muita coisa que está no livro, que nós vamos usar aqui. E tem muita coisa que tem aqui, que não está no livro. Nesse. Mas pode estar nesse, e pode estar nesse outro. Porque eles se complementam, certo? Você escreve um, depois vem o outro, vem o outro, não precisa ficar repetindo as coisas, né? Você vai acrescentando. A ideia desse livro foi, eu vou nas escolas, eu atendo pais, eu vou nas empresas, e a gente bota o treinamento lá, que a gente estudou, como o Geandre falou, custa caro, cursos no Brasil, cursos fora, custa caro, os livros que a gente tem que ler, pesquisar, entender as linguagens técnicas, às vezes, e aí faz sentido, mas as pessoas continuam fazendo as coisas erradas. Ou que não são adequadas, vamos dizer assim. Porque eu não vou me atrever em dizer que a educação que vocês dão para os seus filhos é certa ou é errada. Isso não cabe a mim. A mim cabe passar mais uma visão. Que essa aqui, eu tenho visto que funciona também, junto com as outras. Então aqui, lição de casa já. Quem não veio no sábado. Então quem não veio no sábado, precisa assistir a aula de sábado, que já está no YouTube. Tudo bem? Posso contar que vocês vão assistir lá? Posso contar? Porque aquela parte lá, ela é... deixa eu até já pegar o passador aqui, para eu já ir mostrando para vocês o que tem aqui. Primeiro, tem várias formas de educar, quero reforçar isso. Várias validadas já. Todas elas funcionam, funcionam para um, pode funcionar para outro, não funciona para o outro, mas todas elas têm feito o papel que nós queremos aqui também, que é trazer uma família melhorada. Certo? Agora, o que nós vimos na aula de sábado? A origem das nossas ações. Por que a gente está educando desse jeito? Por que o nosso filho é daquele jeito, que é hoje? Porque nossos filhos são amáveis, são queridos, mas às vezes eles têm algumas reações que a gente fala assim, caramba, mas de onde veio isso? Não é verdade? Mas de onde veio isso? E aí nessa aula aqui, nós vimos, quem teve, percebeu, fez sentido para vocês? Como é que isso acontece e qual a nossa responsabilidade nisso? Porque sim, nós somos responsáveis por essa formação do filho. E muita reação que ele tem, a responsabilidade é nossa e a origem veio das nossas ações primeiro. De algo que a gente está fazendo ou está deixando de fazer e precisa fazer. Então nessa aula aqui, que nós não vamos entrar agora, porque senão vai de novo, um bom tempo explorando isso, a gente trabalha essa questão. E aí, nesse livro aqui, eu fiz uma análise dos principais acidentes aéreos da história da aviação, quais foram os erros cometidos, erros humanos cometidos, e fiz um contraponto para ver se havia alguma coisa parecida com o que a gente faz na família e nos nossos negócios. E para minha surpresa, tudo igual. Quando um avião cai lá em cima e quando a sua família acaba, você pode ter certeza que existem erros parecidos com o que eles fizeram lá. Vou dar um exemplo. Brincadeira fora de hora. Brincadeira fora de hora é um motivo para que um filho tenha problemas para o resto da sua vida. Nossa, acho que é exagero seu. Não é. Se você pega, seu filho vai na frente em algum grupo social, começa a falar e você dá a risada dele porque ele está falando, muito provavelmente há uma possibilidade muito grande dele ter problema de falar em público depois. É uma autoridade que está dizendo para o inconsciente dele, ó, você falando para os outros é ridículo. Aí, às vezes, uma brincadeira feita nessa hora complica a vida do filho para o resto da vida. Aí sabe o que acontece? Aí os pais me contratam, pagam bem para mim para eu poder resolver o problema. Não é? Eu deveria ficar feliz com isso, mas eu não fico porque é triste. Por um lado é bom porque a gente vive disso, de transformação humana. Por outro lado, a gente sabe que é possível evitar essas coisas. Tanto ela vai ficar lá disponível para os seus amigos, para as pessoas que você conhece que reclamam dos filhos. Tem gente que reclama dos filhos ou não? Conhece alguém? Quem conhece alguém, levanta a mão para eu saber. Ah, bom, pensei que fosse só eu que conhecesse isso, né? Então, gente, sem mais conversa porque eu explorei bastante isso aqui no primeiro, na primeira aula, eu vou pular o slide aqui e vou já para a aula de hoje, tá bom? Então, o que a gente pode evitar na educação dos filhos? Terminei a aula assim. Primeiro, ensinamos nossos filhos a dar desculpas. Sabia que muitas vezes ele aprende a começar a dar desculpa porque nós estamos ensinando? Olha um exemplo aqui. Banho no filho novinho. Peguei meu filho uma vez, ele sempre, desde nenenzinho, toma mais banho comigo do que com a mãe. A mãe dá pouco banho. Eu brigo porque eu quero dar banho. Eu faço assim, esse é o momento mágico do dia, assim, eu pegar meu filho e agora já está pesado, né? Um ano e dez meses, já está pesadão já. Eu já estou dando banho e falando assim, filhinho, ó, está acabando aí, porque não vai, não vou conseguir sustentar isso. Aí um dia, toda vez, ele vê eu me preparando, pegando toalha, ele já vem correndo, banho papai, banho papai, banho papai. Um dia, eu peguei aí filho, vamos tomar banho papai? não, tum té, tum té. Eu, mas peraí, você sempre quer tomar, vamos tomar banho? Aí ele, não quer. Aí eu comecei a ensinar, ele dá desculpa. Falei assim, ah, você não quer porque está frio, né filho? Ele não sabe, ele não tem noção disso. Ainda, talvez, pode até ser, mas eu não tenho essa visão e essa certeza. Só que quando eu começo a falar para ele, ele começa a aprender, quando o papai agora me perguntar de banho, eu vou falar que está frio. e aí o papai vai entender e aí o papai não vai dar banho no nenê. Percebe? Então são coisas simples que algumas pessoas falam, poxa, mas não é exagero isso? Não é, nós estamos ensinando, educar é isso, a gente precisa ficar atento a essas coisas. Esse aqui, às vezes o pai não entende porque o filho não quer ficar perto dele. Então, às vezes o pai chega e o filho pequenininho pede alguma coisa para um desconhecido e eu vejo os pais fazendo isso com muita frequência. Aí o pai pega e fala assim, nossa filho, você me mata de vergonha. E aí, claro que vai fazer muito mais sentido isso quando pegarem a primeira aula, porque daí eu vou mostrar por que o cérebro processa dessa forma e por que fica registrado lá e marcada essa informação para quando ele tiver mais idade. Legal? Então todo mundo vai ver mesmo aquela aula, né? Olha, eu quero ver porque lá marca as visualizações do vídeo. Nós vamos em quanto aqui, Suzy, mais ou menos. Passa a lista porque eu vou fazer assim, menos que isso aqui não pode ter. Tá bom? Beleza. Aí eu já vou considerar que uns estão juntos, vou fazer a matemática lá para não ter problema. Então vamos para a aula 2. A aula 2, que é a de hoje, nós vamos falar dos dois maiores medos da humanidade e a educação dos nossos filhos. Por muito tempo eu acreditei que o maior medo da humanidade era falar em público. Alguém já ouviu falar isso? Que o maior medo da humanidade é falar em público? Depois tem outros medos assim bem próximos. É o medo de morrer, o medo de ficar pobre também está entre os 5 maiores medos aí que o pessoal coloca como o maior medo da humanidade. Mas na verdade não são esses os maiores medos da humanidade. Estou convencido de que o maior medo da humanidade é o medo de não ser suficiente. As pessoas têm medo e isso é o medo da humanidade. Elas têm medo de não ser suficientes. Elas sentem a necessidade de ficar provando a todo momento que elas são boas, que elas conseguem, que elas podem. E esse medo de não ser suficiente, na minha opinião, junto com o segundo maior medo da humanidade, é o que mais causa problemas de educação dos nossos filhos. e vamos ver um pouquinho porquê. Então, provar que é bom o tempo todo. A pessoa que quer provar que é bom o tempo todo, ela dirige em alta velocidade. Conhece alguém que dirige em alta velocidade? Tem a necessidade lá dentro do inconsciente que faz com que ela, quando pega o volante, ela comece a provar para todo mundo que ela dirige bem. Conhece alguém assim? Que eu conheço. E no trânsito, a gente vê isso o tempo todo. Quer ver uma coisa que acontece no trânsito, que é movido pelo medo de não ser suficiente. Você está querendo sair num lugar que é difícil sair, está passando muito carro. Ninguém para para você passar. Porque ela fala assim, não, não. Sou eu. Eu que tenho que ir aqui. Eu estou na preferencial. Eu não posso dar uma paradinha para o outro passar. Porque eu é que domino aqui o negócio. Pode perceber, se você vive isso, se você que está me assistindo vive isso, experimenta uma hora que você está, assim, nesse momento aí, lembrar disso aqui. E você vai ver que ao lembrar disso aqui, você na hora vai deixar a pessoa passar e não vai sentir nada de ruim nisso. Quando você estiver lá dirigindo que nem um doido, ultrapassando e tal, lembra disso, medo de não ser suficiente. Você vai lembrar do Francis dizendo assim, olha, você não precisa provar nada para ninguém no trânsito. Talvez você precise em alguns momentos da vida provar alguma coisa. Eu preciso provar para os meus clientes que eu consigo dar resultado para a empresa deles. certo? Mas eu não preciso fazer isso o tempo todo e nem dentro da minha casa com meus filhos. Certo? Porque nós vimos um aqui, que é dirigir em alta velocidade. Orgulho excessivo, excessivo, arrogância. Às vezes a arrogância que você vê em uma pessoa não é simplesmente pelo fato da arrogância, mas é movida pelo medo de não ser suficiente. E ela não consegue aceitar a opinião do outro, por exemplo. Faz sentido para vocês? Está fazendo sentido? Está valendo a pena estar aqui hoje? Já? Já está valendo ou não? Não ouvir a sugestão do outro. E isso dentro de casa dá um problema enorme. Tem pessoas se desgastando, casais se desgastando, vendo o seu amor, vendo o sentimento, ir por água abaixo simplesmente pela necessidade ou por não saber, que na minha opinião, eu penso mesmo que é por não saber que ele está sendo, ou que ela está sendo movida pelo medo de não ser suficiente. e a boa notícia é que sabendo disso nós temos condições de parar a partir de agora e tomar a decisão de dizer assim, olha, eu não preciso provar que sou suficiente para a minha esposa, eu não preciso ficar provando que sou suficiente para o meu marido, porque ele já casou comigo, ela já casou comigo, ela já sabe que eu sou suficiente, então vamos desarmar agora e vamos deixar a coisa fluir, ouvir mais as pessoas, ouvir mais. Falar em público também, por isso que não é o maior medo o medo de falar em público, porque as pessoas têm medo de falar em público porque elas vão ser julgadas e eles pensam assim, e se eu não agradar o outro? E se eu não agradar o público? Já pensou se o Francis tivesse medo de vir aqui na frente, expor as ideias, no YouTube, porque isso aqui vai para o YouTube, tem muita gente que pode assistir, tem gente que pode ter uma linha de pensamento até diferente da minha, não é? Aí o Francis não vai falar, vai ficar paralisado então, vai estudar, tem condições de levar a mensagem, de promover uma transformação na vida das pessoas, mas não vai, porque ele está sendo movido pelo medo de não ser suficiente. Talvez você viva isso na parte profissional, com os amigos, talvez você esteja vivendo na igreja, talvez você esteja vivendo isso, sendo chamado para alguma palavra, sendo chamada para alguma célula, para algum ponto no lar, e de repente não vai, por quê? Aí pensa assim, puxa, mas será que eu vou lá fazer, será que eu tenho condições de fazer? Tem isso ou não? Acontece? Então é legal pensar nisso também, porque vai muito além da educação dos filhos, isso aqui primeiro é transformação para os pais mesmo. Ser carinhoso com os filhos também, tem pais ainda que tem lá dentro um medo de ser carinhoso com o filho, porque ele vai perder o respeito. E eu sou totalmente contra essa linha de pensamento. A minha linha de pensamento é que carinho e respeito caminham juntos. Você pode ser extremamente carinhoso com os filhos e exigir respeito dele que o pai precisa ter. E as coisas andam junto. Acontece que como nós vimos na primeira aula, se você tem comportamentos agressivos, os filhos vão aprender também o comportamento agressivo. Isso aí esquece, não adianta. Se é o pai, se é a mãe, eles vão se modelar em vocês. Em nós, porque eu sou pai também. E delegar funções no grupo social também. Por exemplo, tem gente que está na empresa, tem um cargo de liderança, nós temos líderes aqui que eu já estou vendo. Então, que está na liderança, só que ele não consegue delegar. Porque ele pensa assim, cara, não tem ninguém melhor do que eu para fazer essa tarefa. Não tem ninguém melhor do que eu. E aí, impede o crescimento, impede o desenvolvimento, impede-se numa empresa que ganhe mais dinheiro porque não consegue delegar porque tem medo e precisa provar, inclusive, para os outros que é o melhor de todos lá. Faz sentido? Vocês podem tirar foto aqui, se precisar, fiquem à vontade. Então, muitos casamentos estão chegando ao fim porque o casal fica alimentando esse medo de não ser suficiente. É um querendo ser melhor do que o outro dentro da própria casa. e não foi isso que Deus preparou para a gente. Foi assim, os dois caminhando juntos, não é? Os dois caminhando juntos. Seus filhos, eles modelam, como eu falei em vocês, eles vão pegar como modelo. É mais fácil o filho desenvolver esse medo e começar a alimentar esse medo também ou é mais difícil ele fazer isso se você está fazendo? É mais fácil. Bem mais fácil o seu filho desenvolver isso aqui. E aí, o que acontece? Lá na frente, de repente o filho ele tem dificuldade para ficar no emprego porque ele fica com esse medo de não ser suficiente, ele fica tentando provar que é melhor do que os outros e principalmente nos dias de hoje esse tipo de comportamento não é aceito. O medo de não ser suficiente ainda atrapalha as pessoas para essas coisas aqui. Vamos ver aqui. Assumir que errou que eu acho tremendamente destrutivo dentro de casa. o pai não assumir que errou alguma coisa com o filho ou com a esposa e a mãe também e vice-versa. E de aceitar feedback. Vocês sabem o que é feedback? Feedback é um retorno que as pessoas dão para a gente sobre o que nós estamos fazendo sobre o que nós estamos praticando. Então mais ou menos assim a esposa pede para o marido lavar o quintal para ajudar no sábado o marido vai lá e lava o quintal só que o marido não lava direito. Aí a esposa vai lá e fala assim olha marido pedi para você lavar mas olha você podia lavar um pouquinho melhor aqui ficou terra entendeu? Ou de repente você não secou aí ficou tudo marcado o piso era melhor ter secado aí o marido fica bravo porque ele tem a necessidade de dizer assim não eu não faço nada errado. Entende? Acontece ou não nas famílias isso? e vice-versa também estou atrasado mulher e esposa pode passar uma camisa para mim para me ajudar aí passou aí ficou três marquinhas aqui no quatro, cinco a esposa achou que era uma saia daquelas que eu não sei falar o nome como? Plissada então aí a camisa fica plissada também mas não tem esse medo não deixa a pessoa aceitar o feedback de que ela pode fazer melhor e aí a família fica estagnada e fica com uma fica com um sentimento ruim dentro de casa e ninguém aguenta sentimento ruim dentro de casa por muito tempo faz sentido ou não? nós precisamos abandonar ou pelo menos controlar o medo de não ser suficientes para a gente poder educar bem nossos filhos porque nós vamos errar certo? ou tem alguém aqui que acredita verdadeiramente que dá para educar os filhos sem errar tem alguém? porque nós vamos errar em algum momento não é possível a tarefa é árdua a tarefa é uma tarefa de estrategista por isso e eu fico feliz que vocês estão aqui hoje porque vocês estão trabalhando isso para ser estrategistas não é? na arte de educar então o que fazer para dominar este medo? porque nós não vamos acabar com o medo o medo ele tem uma função na nossa vida o medo tem uma função então nós vamos dominar esse medo nós vamos saber que ele existe porque é do ser humano e aí nós vamos controlar o medo não vamos deixar o medo controlar a gente é mais ou menos como eu falei que a gente tem que fazer com as televisões a televisão você precisa controlar a televisão não é a televisão que vai controlar celular e a primeira aula que a gente fez assistam que vocês vão ver a seriedade disso que nós estamos falando na minha casa vou falar de novo nós controlamos o conteúdo que entra dentro dela não tem canal aberto já começa por aí não tem canal aberto tem nenhum canal aberto se eu quero ver algum programa de canal aberto eu vou no youtube agora a gente a gente é escravo da televisão e aí depois a gente não quer ver os movimentos que a gente está vendo hoje agora se você pegar a história da televisão novela quem assiste novela se pegar a novela alguns temas que são polêmicos hoje e que nós estamos tendo que lidar que trabalhar eles começaram devagarzinho há 20 anos 25 anos ninguém fez nada todo mundo achou normal informações sendo produzidas na cabeça de todo mundo nós estamos falando de tudo nós estamos falando da honestidade nós estamos falando de traição nós estamos falando sabe de tudo que a gente vê hoje em dia que a gente luta contra então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente tem esse medo e depois que a gente vive até agora com base nele aí é só começar a lembrar olha o que minha esposa um dia falou pra mim que eu estourei e depois de um tempo eu refleti e falei assim puxa ela tem a razão mas eu não fui lá falar pra ela que ela tem razão e nós vamos ver que tem muitos casos na nossa vida que isso acontece né então reconhecer que vive com base nele e depois de reconhecer aí sim a gente vai controlar nós vamos dominar esse medo nós vamos trabalhar junto com ele então por que que nós temos que pensar em dominar e não eliminar que muita gente no youtube aí muita coisa você vai ver que nós temos que eliminar os medos não tem medo que nós temos que controlar e respeitar o medo porque se você não tiver esse medo de ser suficiente você vai numa palestra e você faz um monte de coisa ridícula que não tem nada a ver que não tem sentido nenhum certo já viram acontecer isso eu já vi pessoas irem na frente dar uma palestra meu faz uns negócios que não tem nada a ver não tem um senso que não tem o medo de ser suficiente né então nós precisamos ficar esperto com isso muitos pais tem agido em defesa de seus filhos mesmo tendo certeza de que estão errados reforçando comportamentos atitudes e pensamentos inadequados isso acontece se você não quiser vou me arriscar num exemplo que não está no script mas o pai quer deixar o filho ir num baile funk a mãe não quer deixar ou a mãe não quer deixar mas o pai quer reforçar o medo de não ser suficiente porque assim a mãe falou mas não falou comigo não me consultou quem manda aqui em casa sou eu então você vai no baile funk parece absurdo mas essas coisas acontecem acontecem o tempo todo aí depois tá você está errado mas ele não reconhece que está errado da próxima vez ele não deixa ir ou talvez depois já perde o controle talvez o estrago já é grande nós não precisamos ter medo de nada porque tudo que você precisa para dar uma educação de qualidade para os seus filhos você já tem com você se Deus permitiu que você tenha uma família ele te deu ferramentas e te deu suficiência o suficiente suficiência o suficiente para que você seja um bom pai e para que você seja uma boa mãe então não tem por que a gente ficar com medo de não ser suficiente você já é suficiente para resolver todos os problemas pelos quais tem passado se sua vida está difícil agora pode acreditar em mim você tem dentro de você tudo o que você precisa para sair da situação para reverter a situação e para continuar a sua vida com vitória e aí entra aquele ponto que eu falei no começo que muitos pais ensinam os filhos a culpar Deus ou o diabo dos problemas que acontecem na vida quando na verdade os pais precisam ensinar para os filhos que eles têm toda a condição de superar qualquer dificuldade até porque se na igreja a gente ensina que Deus ele mandou seu filho para nos salvar não é isso? que nós temos o poder da oração então nós temos o poder da oração sim ou não? sim porque daí é muito fácil culpar o diabo pelas coisas que acontecem ah eu perdi o emprego esposa tá mas o que foi o diabo ah é não foi que você chegou atrasado com frequência não é que você era arrogante com o seu líder não é que você fazia fofoca dentro do ambiente de trabalho não é nada disso é o diabo nós temos que primeiro praticar ensinar nossos filhos que nós temos toda a condição de reverter situações negativas na nossa vida e para isso nós temos um Deus que está junto conosco faz sentido? está valendo a pena estar aqui? sim mesmo no escuro? sim legal então o segundo maior medo da humanidade o primeiro maior medo da humanidade ficou bem claro sim? vai dar para trabalhar isso daqui para frente nos nossos lares inclusive para ensinar nossos filhos que isso acontece legal o segundo medo maior medo da humanidade é o medo de não ser amado e esse medo de não ser amado na minha opinião é um assim destruidor de educação dos pais por quê? porque o pai acaba dizendo sim quando ele quer dizer não mas ele vai dizer não para o filho e aí ele lá no inconsciente dele aula 1 lá no inconsciente dele o inconsciente manda informações assim ó se você não deixar ir para o baile funk ele não vai gostar de você ele vai virar a cara para você e aí o pai pega e fala o quê? ah meu só um dia né? é só um dia vai ser rápido e aí nós temos aí os resultados que eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês espero que a energia volte logo para eu poder mostrar porque é importante mostrar outra coisa que o medo de não ser amado ele incentiva a gente a tolerar digamos assim conhece alguém que já casou com alguém que maltratava quando namorava? sim ó vamos pegar a moça mas tem mulher que maltrata muito viu? eu vou falar da moça mas tem a mulher que maltrata também tá? mas aí a moça está ali arruma um namorado mas o namorado é grosso o namorado é agressivo é extremamente ciumento já ouviram falar que existe isso ou não? e vocês já ouviram falar que tem meninas que casam com pessoas assim? mesmo sabendo de tudo isso deixa eu só confirmar se está gravando aqui mesmo ah tá sim maravilha não é? já ouviram falar disso? então por que elas fazem isso? medo de não ser amada ela diz assim ó esse aqui que eu arrumei ele me ama mas de vez em quando de vez em quando ele me maltrata não é sempre não é a justificativa que a gente escuta inclusive? é de vez em quando só quando casar ele melhora ele melhora não é? quando casar ele muda não muda só muda se ele quiser só muda se ele quiser ele tem que tomar decisão inclusive a bíblia diz isso pra nós ninguém é forçado a mudar seus caminhos é? ninguém é forçado é assim tá aqui ó eu tenho isso aqui pra você é muito bom você quer? você diz assim quero então se esforce porque o caminho é mais estreito não é tão fácil como você pensa que vai ser não é assim? tá tudo na bíblia tudo que eu vejo até viu Geandre o que eu vejo na ciência hoje a maior parte quase tudo eu poderia falar na totalidade tá na bíblia totalidade é que ou a gente tá interpretando errado ou a gente não quer enxergar mas tá lá tá lá hoje nós temos uma ciência que é a mecânica quântica que tá explicando a existência de Deus tá explicando a fé tá nos dando caminho pra fazer nossas orações certo? e falando assim mesmo ó Deus existe a ciência tá provando que Deus existe é isso que os cientistas tão falando mas tá tudo lá na bíblia o que acontece né? o que eles tão mostrando tá tudo lá na bíblia o medo de não ser amado faz com que o pai não repreenda o filho dentro de casa e a repreensão precisa existir com estatuto ou sem estatuto ele precisa existir o problema é a forma que você vai fazer isso mas não é assim deixa meu filho fazer o que ele quiser dentro de casa e fora de casa o medo de não ser amado pros nossos filhos principalmente pros nossos filhos eles permitem com que a gente com que nossos filhos é suportem ou tolerem o bullying dentro da escola e o bullying é um caminho é uma porta muito convidativa pra depressão eu não sei se vocês sabem nós estamos no mês do combate ao suicídio todo mundo sabe disso já ouviram falar disso? exatamente e nós temos as estatísticas mostram que o maior índice de suicídio é entre 16 e 29 anos tem lá o pessoal ali querendo 16 e 29 anos sabiam disso? o maior índice de suicídio está mais presente nessa nessa faixa etária e o que é o bullying? o que é o bullying? sem entrar muito em questões técnicas o bullying ele é um excesso de brincadeira com a intenção de ferir de machucar repetitivo que acontece várias vezes com agressão física com agressões verbais né e aí às vezes a gente até escuta o pessoal falando assim mas na minha época o pessoal me chamava eu mesmo o pessoal chamava de magrelo né e não acontecia nada eu não sei se não acontecia nada né eu não consigo saber se não acontecia nada o que eu sei é que hoje o bullying é identificado ele precisa ser tratado ele precisa ser acompanhado pelos pais os pais precisam ficar atentos dentro de casa precisa ficar atento se o filho está mais quieto dentro de casa precisa estar atento se o filho está se cortando dentro de casa precisa ficar atento se o filho está com medo de sair na rua e todas as pistas precisam ser investigadas e essa é a função do pai não é de outra pessoa ah mas a escola e tal não sei o que a escola precisa fazer a parte dela mas o pai precisa fazer a parte dele também então acompanha esse vídeo aqui conosco é um vídeo de uma menina segurando o cabelo da mãe eu vou até colocar o áudio que eu acho que o áudio vocês vão conseguir ouvir aqui vamos ver vamos ver a questão aqui ela está segurando o cabelo da mãe isso aqui que o medo de não ser amado possibilita pra gente os filhos chegarem a esse ponto aqui de segurar o cabelo da mãe não soltar e dizer assim ainda pode filmar pode filmar que eu vou colocar no grupo X ou seja além de estar te agredindo aqui eu ainda vou te envergonhar também então precisa haver correção ah Fran você quer que a gente bata nos filhos não estou dizendo isso estou dizendo isso tem jeito e jeito de se fazer uma correção mas que precisa ter correção precisa porque se você não fizer essa correção o mundo vai fazer o mundo vai fazer eu estou achando que vocês vão ter que assistir um pouco dessa aula aqui depois no YouTube também porque daí eu vou colocar os vídeos lá pra ficar marcado isso tudo bem? posso contar com vocês? vocês olham lá no YouTube pra acompanhar o restante porque aqui também eu separei pra vocês um vídeo com é alguns algumas pessoas desrespeitando a polícia e a polícia corrigindo a correção que o pai não deu em casa e aí vem todo o direito humano os próprios pais tá quando eu estava fazendo a pesquisa pra colocar aqui eu vi um vídeo de um rapaz que foi abordado pela polícia eu não sei qual foi o estado e ele tirou conseguiu tirar a arma da polícia e matou a polícia o policial ele matou o policial e aí o outro policial segurou ele tá tentando colocar a algema nele e a mãe tá falando assim solta meu filho vai machucar meu filho e o policial tá do outro lado caído, morto o medo de não ser amado faz isso com as pessoas uma educação errada uma educação destrutiva vai não vamos falar errada mas uma educação destrutiva uma educação pouco positiva ah Francis mas na minha família não acontece isso eu não sei precisa cada um olhar a sua forma de lidar com os filhos pra saber se tá errado se tá certo não é verdade tá saindo alguma coisa de mim aí tá ah que legal pessoal do youtube eu peço desculpa mas aqui acabou a energia e nós vamos continuar vamos continuar vamos colocando os os quadros aqui e você vai ver o Francis sem luz eu vou dar uma editadinha pedir pra jogar um pouquinho de luz mas eu acho que não vai resolver muito boa tá vendo pessoal do youtube já voltou e eu vou passar o vídeo pra vocês olharem os dois vídeos pra vocês olharem como esses dois medos são altamente destrutivos vocês estão percebendo isso dá pra perceber como é altamente destrutivo aí você pode falar assim ah mas na minha casa não é assim presta atenção se não é em menor grau mas todos os seres humanos tem esses dois medos então todos os seres humanos estão suscetíveis a alguma reação dessa forma tá valendo tá aqui hoje tá valendo a pena de verdade legal hein fico feliz demais demais já sabe que eu gosto mesmo é disso é de desestabilizar a mente das pessoas pra que haja uma transformação meu amigo Marcão aqui ó eu te desculpo porque não tem problema eu vou passar também pra vocês alguns vídeos pra reforçar o que a gente tá fazendo até terça-feira tá pra não ficar uma semana inteira sem a gente falar sobre o assunto então vou separar lá alguns vídeos e vou mandar nesse grupo pra vocês eu peço que assistem e peço que compartilhem também a aula 1 eu já vou passar aí você vai poder assistir e já compartilha também fala ó é um curso que eu tô participando se você não pode ir presencialmente veja aqui online né e mande pra grupos seus e tal o que eu vejo é assim a gente vê uma uma tendência muito forte pra se compartilhar coisas negativas e pouquinha disposição pra compartilhar o que vai dar transformação de vida pras pessoas podem perceber eu participo exatamente é o medo de não ser aceito eu vou dar um exemplo pra vocês eu gosto de jogar futebol então eu tenho meu grupo que eu jogo futebol quando eu fui convidado pra esse grupo que já faz aí uns seis meses um pouquinho mais acho que quase um ano eles falaram assim pra mim Francis nós temos um grupo aqui do futebol posso incluir você? eu falei assim tá mas me diz o que que vocês conversam nesse grupo aí o cara falou assim ó a gente fala das datas a gente fala quem vai faltar quem não vai pra ver se vai ter time e tal aí eu falei assim uma perguntinha só que eu quero saber vocês mandam pornografia? mulher pelada vocês mandam? ele é tem gente que manda tal eu falei então muito obrigado eu não quero entrar no grupo o medo de não ser suficiente ou de não ser amado faz você entrar no grupo não querendo entrar no grupo e aí o que que acontece tem uma pessoa do grupo que me atualiza ele fala assim ó Francis então ó vai ser isso vai ser aquilo domingo tá precisando que o goleiro vá não pode faltar porque só só tem um então precisa aí o goleiro entendeu? e aí eu vou nessa aí mas se nós ficarmos movidos pelo medo de não ser suficiente é outra coisa também que aquele negócio que o pastor Claudio fala né da caixinha o computador já reiniciou faz um tempão eu tô falando com vocês e não liguei ele mas ele já tá ali esperando minha senha pra funcionar de novo entendeu? percebe? então nós temos que saber é isso que eu digo você quer falar não porque a igreja fala pra você que não é legal né e não é legal mesmo aí você diz sim você fala assim ah não aí o grupo não vai me aceitar do futebol eu tenho que tolerar esse tipo de coisa né aí eu tô aqui na igreja conversando com o pastor né o pastor pastor vamos marcar o curso vamos pastor pera deixa eu pegar meu celular pronto abre justamente o grupo do whatsapp na né como que fica isso e fora também que você disse que é evangélico e aí chega lá também no seu amigo lá da empresa né tem até um vídeo na na internet de uma pessoa numa entrevista e aí entra uma uma situação ruim né pra ele lá na entrevista ao vivo então evita essas coisas pra que ficar não precisa ter medo de não ser aceito e outro eu sou goleiro que grupo que não vai me aceitar né nunca tem goleiro cara quando tem um o cara fala assim ó não pode ficar sem grupo eu vou te buscar em casa você não paga você sabia que goleiro não paga quadra não paga eu nunca paguei pra jogar nunca paguei pra jogar minha vida inteira eu escolhi a posição correta nunca pago pra jogar e as vezes eu quero ir lá ó quero contribuir aí não pelo amor de Deus você não você não ó você só precisa vir é só não faltar que tá tudo certo é esse aqui medo de não ser amado ó o resultado no mentira minha dentadura já ia voar longe o pai mas olha escutem o que eu tô dizendo pra vocês em maior ou em menor grau pode ser que na sua casa isso acontece agora vamos ver aqui o que eu falei que se a gente não corrige quem corrige é o mundo é o pessoal de fora eu só vou achar aqui onde eu quero chegar porque eu não vou mostrar tudo tá do vídeo e eu não editei então eu quero pegar aqui ó daqui pra lá ó deixa esse passar tá acabando também tem a ver mas eu quero ver esse aqui ó por exemplo ó olha lá o medo de não ser amado faz as pessoas os filhos não respeitarem a autoridade mas a autoridade diferente do pai ela age com violência ela age com força porque ela precisa agir com força aí ó que pai que gosta de ver isso dói mais corrigir em casa ou dói mais corrigir na rua o medo de não ser amada e o medo de não ser suficiente tem que provar que é que é né a tal eu vou pular um pouquinho porque ela fala palavrão tá então eu já vou pra pra frente aqui é onde ela aí ó tá vendo não faz em casa não corrige em casa na rua vão corrigir então o problema não é corrigir os filhos o problema é a forma que você corrige isso nós podemos questionar a maneira não precisamos espancar os filhos né não precisamos constranger nossos filhos precisamos isso não é necessário mas é preciso corrigir agora uma coisa eu tenho certeza o problema é o sentimento que você usa quando você está corrigindo o seu filho isso pode ter uma interferência muito grande eu corrijo o meu filho tem um ano e dez meses às vezes eu preciso corrigir meu filho no sábado eu disse que estava tudo em paz né e de manhã ele não tem essa ação comigo mas de manhã ele me deu um tapa no rosto ele não queria que eu levasse pra casa pra trocar tirar a calça colocar um short mais confortável porque estava muito calor uma roupa mais de calor e quando eu fui levando ele me deu um tapa na boca na frente do meu pai e meu pai já assustou né porque nunca viu ele fazer isso e eu corrigi meu filho não vou dizer o que eu fiz aqui não precisa é uma coisa familiar mas eu corrigi meu filho e fui pra casa e disse pro meu filho você precisa pedir desculpa pro papai porque você errou com o papai quando você pedir desculpa pro papai pro papai nós vamos conversar de novo e estou indo pra frente pra lá fazendo minhas coisas e chego pra ele que está no sofazinho sentadinho lá de castigo e aí eu pergunto pra ele assim e aí vai pedir desculpa pro papai não então beleza fica aí quer ir pra rua brincar com fulano fica aí e reflete aí ele mamãe mamãe ou mamãe meio chorando o que foi filho papai brigou ah brigou o que você fez bati papai é e é certo pra ter papai não então você fica aí sentadinho refletindo até a hora que você vai pedir desculpa pro seu pai agora agora se quer forçar um é melhor que o outro um sabe melhor que o outro ela vai lá e diz assim tá bom eu vou colocar roupinha em você e vou levar você pra brincar com o amiguinho ela disse isso eu passei quando eu passei ele falou assim papai um ano e dez meses olhou pra mim e disse papai o que foi filho desculpa aí eu você está pedindo desculpa pro papai aí ele falou desculpa papai um ano e dez meses aí eu falei assim filho agora que você pediu desculpa pro papai vamos conversar aí ele vamos conversar né vamos aí eu sentei do lado falei ó papai assim tal 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 você entendeu filho entendi aí eu falei então agora que você entendeu a gente está tudo bem com a gente está tudo bem com a gente papai então dá um abraço no papai dê um abraço no papai dá um beijinho no papai deu beijinho no papai dei beijinho nele falei então agora vou pedir pra mamãe trocar você vai trocar sua roupa e depois eu vou lá e vou levar você na casa do vovô de novo agora quando você está movido pela raiva pelo ódio você não faz isso não estou falando algo certo ou não você vai falar assim não vai medo de não ser suficiente agora você vai ficar aí não me pediu desculpa mesmo que você peça desculpa você vai ficar aí não vai na casa do pai do vô é ou não é porque eu preciso mostrar pro meu pai e pra minha mãe quem manda dentro da minha casa então você vai ficar de castigo o dia inteiro não fala isso mas o inconsciente está gritando isso sim ou não precisa disso é a forma é isso que eu estou falando é a forma e o sentimento porque se você vai corrigir sem raiva sem ódio você raciocina você fica no consciente e o consciente te dá uma orientação de que não precisa durar o castigo não precisa ser algo que se prolongue porque não é isso que vai fazer o problema se resolver não é a intensidade que você vai fazer precisa marcar que errou mas não precisa judiar não precisa espancar não precisa deixar demorar deixar o sofrimento se estender por muito tempo não precisa não tem necessidade de sábado é uma vez na semana é ou não é? é o dia que ele pode ir no vovô e brincar com o vovô lá que é grudado no vovô que eu não sei como isso não é? faz sentido? então isso aqui é importante pra gente também porque vai ajudar na educação dos nossos filhos então as pessoas têm medo de estabelecer conversas francas uma com as outras por receio de escutarem algo que as percebam não serem amadas dentro de casa às vezes a gente tem receio de conversar com o outro achando que o outro vai reprovar a gente e que isso pode fazer com que ela goste menos da gente sendo que dentro das nossas casas a gente precisa conversar sobre determinados assuntos nós precisamos falar sobre drogas dentro de casa nós precisamos falar sobre sexualidade dentro de casa nós precisamos discutir profissão política religião nós precisamos mostrar pro filho o que é sucesso e o que impede o nosso sucesso que somos nós mesmos nós precisamos fazer isso dentro de casa aí eu pergunto quantas vezes você falou com seu filho no ano passado sobre droga quantas vezes você falou sobre sexualidade ou sobre religião quantas vezes você falou sobre política eu coloquei religião aqui porque o tema é esse mesmo né mas você pode falar sobre espiritualidade também que é diferente de religião mas é importante não é a família geralmente ela quer que o filho seja encaminhada na religião que ela está seguindo nós precisamos falar sobre religião precisamos falar sobre isso aqui quantas vezes nós não falamos sabe por quê porque se você não falar o amiguinho vai falar se você não falar sobre drogas com seu filho o amiguinho vai falar sobre drogas só que o amiguinho vai falar que é gostoso se você não falar sobre política então alguém vai falar sobre política e nós não sabemos qual é o tipo e eu não estou falando de esquerda e direita aqui vocês me entendem estou falando de política no geral no geral qual é o conceito de política é o conceito de que de que na política só tem corrupto é o conceito de que na política não dá para ser honesto estou falando isso por causa do contexto que a gente vive nos últimos anos que é muito forte mas nós temos que conversar nós temos que falar que dá para fazer a diferença nós temos que falar que nós podemos fazer a diferença depende de nós no voto na participação na discussão e assim por diante porque se você não fizer alguém vai fazer vamos acabar com medo então de não ser amado a gente pode acabar com medo de não ser amado ou a gente pode controlar o medo porque o medo serve para nos proteger lembra que eu falei no outro medo ele serve para nos proteger é bom que a gente tome cuidado com algumas coisas também nessa questão de não ser amado né é bom porque por exemplo se eu for ridicularizar meu filho eu tenho que ter medo dele não me amar porque se eu ridicularizar ele é muito provável que ele vai deixar de me amar e com o cônjuge é a mesma coisa não é eu preciso respeitar minha esposa se eu não respeitar minha esposa é muito provável que ela me largue né e ainda mais no dia de hoje que é muito fácil isso acontecer ninguém é obrigado a ficar com quem não respeita né dentro do que desse contexto que nós estamos falando então nós precisamos ter essa proteção proteção por exemplo olha aqui o medo de não ser suficiente leva a pessoa a fazer isso aqui mas qual a probabilidade de uma pessoa cair e se machucar com isso aqui é grande aqui também isso acelera você é o bom tá vendo a ultrapassagem proibida aqui muita gente fazendo isso e levando vidas a morte por conta desse comportamento aqui tem que provar para o outro que consegue fazer uma ultrapassagem proibida olha aqui nevoeiro faixa dupla e tem gente fazendo ultrapassagem se você olhar daqui até semana que vem e começar a perceber as pessoas ao nosso redor na sociedade vocês vão ver um monte de gente agindo com medo de não ser suficiente e o medo de não ser amado e arriscando a vida as suas vidas e as vidas de outras pessoas então o medo de não ser amado tem feito pais passarem vergonha por deixarem os filhos fazer o que querem na hora que querem e do jeito que querem e isso também não é positivo o que praticamos hoje é o que nossos filhos terão como modelos para suas vidas hoje e amanhã coloque isso na sua cabeça e faça uma seguinte reflexão eu quero que meu filho tenha o mesmo comportamento e pensamento que eu tenho hoje se você falar assim ah não eu não quero que meu filho faça isso então pronto arruma arruma porque discurso muda pouco modelo reforça e reforça e marca bastante os filhos geralmente não tem medo de não serem amados pelos pais e aí eles conseguem com isso agir com base nessa informação inconsciente o pai tem medo mas o filho não tem então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte se você for num braço de ferro com seu filho você vai perder ele vai ganhar braço de ferro que eu digo assim sabe quando você ah está me testando vamos ver até onde ele vai para com isso já interrompe logo porque você vai perder porque você tem esse medo mais forte e o filho não tem ou você domina o medo ou você não entra num embate com ele você vai perder qual desculpa você usa para justificar sua falta de atenção com seu filho que é outra coisa também nós não aprendemos com modelo se seu modelo é um modelo de que não dá atenção como que você vai querer a atenção do seu filho e as vezes você só percebe isso depois que ele cresce muita canseira então o filho quer porque filho quer ficar junto com os pais sim ou não quer quer brincar meu filho ele quer brincar comigo hoje eu precisava preparar porque eu sempre preparo a aula no dia horas antes mesmo que o curso já exista eu sempre faço isso coloco na minha agenda da preparação antes do evento então eu estou lá a tarde inteira preparando só que a Vânia tinha que ir para São José dos Campos fazer um curso e o nenê saiu da escolinha e ficou comigo aí ele está lá papai vem cá futebol bola aí o filho pai vai brincar com você mas tem que ser rapidinho não vem cá papai vem cá aí fui lá brinquei brinquei de vez em quando eu falava papai pode trabalhar agora filho não papai vem cá vem cá aí uma hora papai pode trabalhar agora filho porque agora o pai precisa ir trabalhar aí ele disse assim pode pode trabalhar nenê vem cá foia aí ficou lá brincando fora daqui a pouco eu falei assim ó o seu tio Felipe ele falou que está te esperando lá na casa dele vamos lá não não vem cá foia aí ficou brincando cinco minutos depois ele falou tio Felipe aí eu falei então vamos lá no tio Felipe peguei mas precisa ter isso senão não tenha filho entendeu agora quando a Vânia está a gente já tem a agenda ela fica um pedaço eu fico à noite coloco para dormir dou banho coloco para dormir faço a mamadeira é pelo incrível que pareça eu gosto de fazer isso dar o banho fazer a mamadeira e um dia sim um dia não vai um para a cama fazer ele dormir contar a historinha e ele dormir precisamos fazer isso agora muito trabalho trabalho todo mundo tem está nervoso irritado ninguém tem nada com isso precisa fazer alguma tarefa urgente então aqui muito trabalho não sei se vocês já ouviram falar da teoria de Pareto que diz que nós aproveitamos apenas 20% do nosso tempo útil 20% então sabe o que você faz começa a se esforçar se organizar para de 20% você ir para 40% e aí sobra tempo para o seu filho porque dá para você produzir mais dá para você ajeitar as coisas e ter o tempo para o seu filho porque precisa dar tempo para o filho muita canseira qual é a energia que você está desperdiçando sua com o que? com o WhatsApp com o Facebook com conversa fiada com um amigo na rua está nervoso assuma o controle da sua vida você tem que controlar você tem que saber que família é família o que é mais urgente que seu filho ou que sua família para você ter uma tarefa tão urgente que é mais urgente que sua família lá na frente você pode ter um prejuízo muito grande eu não estou falando de dinheiro porque dinheiro é complicado mas a questão emocional a questão do relacionamento é algo muito mais importante papai do céu me transforma num celular você está ouvindo olha o desenho que eu pintei calma o papai está tão cansado olha lá comigo quando eu pego o celular eles já começam a dar bronca os olhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando para o celular eu quero que ela olhe assim para mim olha a casa que eu desenhei nossa que casa bonita pai olha a casa que eu desenhei o pai está tentando participar quando o celular toca o papai corta a nossa conversa no meio vocês vão ver esse vídeo online tá bom quer ver tudo agora não mas você vai poder ver tudo viu você vai poder ver tudo sim é só não vai ser agora mas vai poder né olha que legal que é uma ação que os pais fazem para contribuir para os filhos terem medo olha aqui os bebês eles vêm de um lugar escuro escuro e eles estão lá sozinhos não estão? e é um lugar escuro não é? certo aí quando o neném nasce o pai leva para os seus quartos muitos colocam nas suas camas e ligam o abajur para que eles fiquem no claro aí depois lá na frente quando a criança tem quatro cinco anos elas não querem sair da cama do pai e elas tem medo de dormir no escuro sim ou não? sim e aí eu fiz um teste porque eu escrevi o livro essas coisas todas antes do meu filho nascer né aí eu fiz o teste quando fez novinho no berço do lado da cama do lado da cama do lado da mãe que é mais fácil deu tá deu três meses chegou três meses certinho no dia que fez três meses Vânia você lembra que eu te falei que quando desse três meses ele ia para o quarto dele? ai mas não não tem mais eu já coloquei uma câmera lá tem som a gente vai conseguir olhar do nosso quarto a gente pode falar com ele a gente escuta o que ele está dizendo lá quarto de nenê ah então vamos achar uma luz não? não tem luz ele tem que dormir no escuro igual todo ser humano faz tem que dormir no escuro e aí o menino hoje dorme na cama dele com um ano e dez meses aliás nunca dormiu na nossa cama e ele dorme no escuro e não tem problema nenhum quero falar do resultado para vocês porque que é a preocupação o resultado é assim ó filhos que não conseguem dormir em suas camas próprias e filhos que tem medo de dormir no escuro é isso que nós vamos ter como resultado mas tem um negócio mais complicado aí que eu gostaria de colocar para vocês que é assim o alerta para ter algum ponto de luz dentro do quarto porque quando o inconsciente ele nunca para ele nunca desliga mas ele relaxa né ele ele descansa quando existe algum tipo de luz ele alerta ele fica em alerta como se tivesse acordado como se a pessoa tivesse acordado porque ela diz assim opa tem alguma coisa aí eu preciso ficar alerta para ter uma reação para proteção e tal então qualquer indício de luz ele desperta ao amanhecer a sensação é de que não dormiu direito e não dormiu mesmo porque o inconsciente ficou em alerta então se você tem uma televisão no quarto e aquela televisão e agora é para vocês não estou falando do filho dentro do seu quarto tem uma televisão e aquela luzinha do stand by fica acesa você fica em alerta ao seu inconsciente e aí as pessoas chegam para mim e falam assim Francis eu estou dormindo mas eu não eu acordo cansado eu falo assim o que tem dentro do seu quarto eu carrego o celular do lado da minha cama legal tem alguma luz indicando que está carregado tem então não carrega mais o celular do lado da sua cama carrega na cozinha tem televisão tem então você faz favor de desligar sua televisão tira do quarto de preferência de preferência não tenha canal aberto mais um alerta que eu penso que é o último mesmo precisamos interromper a produção de pensamentos destrutivos certo que nós vimos na primeira lá quando olha um erro que acontece vou pôr meu filho para dormir com a televisão ligada o que acontece conosco quando a gente está entre não vou entrar muito específico nisso mas entre você está despertado aqui acordadão e você pegar no sono profundo você passa por um estado de sono leve esse estado aqui as informações que entram vão direto para o inconsciente agora imagina você com uma televisão dentro do quarto do seu filho sem saber o que ele deixou ligado ou às vezes ele deixou ligado num programa legal mas depois virou para um programa que não é legal principalmente no youtube porque daí agora tem um problema no youtube ele vai passando um vídeo dois, três, quatro aí ele escolhe um aleatório e coloca e aí você não sabe qual é o tipo de informação que está indo para o inconsciente do seu filho qual é a minha sugestão para você não tenha televisão no seu quarto em primeiro lugar e nem no quarto dos seus filhos faz sentido então ó vê a aula 1 que vai fazer mais sentido ainda isso que eu estou falando então às vezes o que eu quero dizer é que às vezes o resultado que você não está colhendo do jeito que quer ou que você vê alguém não colher do jeito que quer às vezes não é pelo fato do que ele está falando ou deixando de falar mas do que ele está permitindo que seu filho acesse inconscientemente dentro do seu quarto e tal e façam o teste se você tem o costume de dormir e acordar cansado e tem alguma coisa que ilumina qualquer pontinho de luz não é assim ah Francis mas não é qualquer pontinho de luz elimine elimine tem médicos que falam sobre isso tem vídeos por exemplo do doutor Lair Ribeiro na hora de dormir o doutor Lair Ribeiro que é médico pesquisador há muitos anos ele diz ele tem um vídeo que fala sobre os perigos de você dormir carregando o celular do seu lado na cama então quem quiser ver procura lá que vocês vão vão ver tudo bem valeu a pena estar aqui hoje fez sentido nós vamos contar com a presença de todo mundo aqui na próxima terça e não ouvi todo mundo não sim ou sim sim ah legal convidem os amigos também no grupo eu vou colocar aula 1 depois de um tempo acho que sexta-feira vai sair a aula 2 que é essa e vocês compartilhem também porque isso é bom a gente compartilhar próxima aula nós vamos ver sobre pensar que nossos valores são idênticos aos dos nossos filhos pode ser um erro que poderá custar muito caro no futuro o que ele acredita ser bom não é necessariamente o que você acredita ser bom e quando ele diz que é o que você acredita ser bom o entendimento que ele tem pode ser muito diferente então fiquem atentos porque eu trago aí uma inclusive uma analogia sensacional para ficar bem claro isso beleza muitíssimo obrigado obrigado a presença de vocês obrigado você que está aí me ouvindo então é isso aí hashtag foco na ação fé no resultado nos vemos por aí lembre-se você é responsável por seu sucesso tchau 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 Obrigado.